Olá, olá, aprendi! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje, a gente vai conversar com sanguíneos filomáticos, melancólicos, coléricos. Se você convive com um sanguíneo, eu vou te ajudar a se relacionar melhor com esse sanguíneo. Estava faltando muito uma série de vídeos de relacionamentos com cada um dos nossos temperamentos aqui nesse canal, então já vai deixando o seu like. Nos próximos dias aí vão sair mais vídeos sobre relacionamento com todos os outros temperamentos, mas é bem provável que você tenha um sanguíneo na sua vida. Os sanguíneos são ótimas pessoas para se conviver. Por quê? Porque eles são pessoas alegres, eles trazem luz para o lugar, só que ele também tem os efeitos dele, né? Eles são distraídos, eles falam demais, eles combinam uma coisa e deixam de fazer. Enfim, se relacionar é uma arte. É uma arte nada fácil, mas que é importante para o nosso amadurecimento. Então, quando eu estudei temperamentos pela primeira vez, foi justamente para me ajudar no meu relacionamento com um temperamento contrário ao meu. O meu marido é melancólico. E eu via que os meus impulsos, as minhas aspirações, a minha forma de ver a vida, a minha forma de amar era completamente contrária à dele. Enquanto eu não conseguia entender isso, quem era ele, quais eram os impulsos dele, as aspirações dele, eu não conseguia aceitar certas atitudes que ele tinha comigo. A partir do momento em que eu estudei os temperamentos, eu falei, ah, tá, é por isso que ele age dessa forma. Não é porque ele não gosta de mim, não é porque ele está fazendo uma maldade comigo. É porque ele pensa diferente de mim. Então, os temperamentos, eles me salvaram. Além disso, eu uso muito os temperamentos para vender e para ajudar os meus alunos da melhor forma possível. É muito diferente a gente dar um comando para outra pessoa de uma forma que ela entenda, de fato, com a linguagem certa para ela e dar um comando com uma linguagem meio geral ou uma linguagem que seria certa para outro temperamento. E agora que esse selo está crescendo, obviamente eu ainda vou usar os temperamentos para conseguir educar ela da melhor forma possível. Então, vamos lá. Como se relacionar com um sanguíneo? A primeira coisa que eu quero te falar, principalmente como sanguínea que sou, é que a gente gosta muito de colocar o que a gente está pensando na nossa cabeça de forma muito bagunçada para fora. Isso é importante para a gente, isso nos ajuda a organizar os nossos pensamentos. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Até tenta, mas é sempre muito melhor, muito mais gostoso, muito mais prazeroso para a gente quando a gente consegue falar com outras pessoas sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente está querendo mudar e fazer na nossa vida, sobre certos projetos. A gente tem esse prazer. Então, se você convive com um sanguíneo, seja com paciência, genuinamente interessado no que ele está falando. Por quê? Nas conversas, no próprio entusiasmo, sanguíneo é aquela pessoa entusiasmada, otimista. Deixa ele ser entusiasmado e otimista. Que bom, isso é uma qualidade. É bom a gente ser feliz e buscar com felicidade as coisas na nossa vida. É lógico que a gente sabe que ele começa estourando de felicidade, logo o foguinho de palha vai acabando, né? Mas, nesse início, quando ele te traz uma ideia, pede para ele vir, pede para ele vir com entusiasmo. Deixa ele vir, deixa ele vir. E aí, você primeiro se mostra interessado, fala que bom que você está animado com esse novo projeto, mas cuidado, você precisa ver formas de se organizar para, de fato, colocar isso em prática, para, de fato, fazer isso dar certo, tá? Então, nesse primeiro momento, você acolhe o entusiasmo do sanguíneo com amor e depois você tenta ajudar ele a organizar para partir para a execução, não ficar só nesse entusiasmo da cabeça, ok? Esse é o primeiro ponto. Seja interessado nas conversas e no entusiasmo do sanguíneo. Segundo ponto, encoraje e apoie o sanguíneo. O sanguíneo precisa muito disso. Incentivar essas iniciativas que ele tem, por mais mirabolantes que sejam, ele gosta muito do incentivo, da inspiração, de ver que tem alguém ali com ele, torcendo por ele. Isso faz ele ganhar uma força a mais. Porque o sanguíneo, quando ele olha só para si mesmo, ele se vê como um procrastinador, um foguinho de palha que começa e logo para. Ele vê todos os seus defeitos, distraído, muitos defeitos. Agora, quando ele sabe que tem alguém esperando e torcendo por ele, ele vai conseguir fazer por aquela pessoa. Então, é muito importante, se você convive com o sanguíneo, de você trazer esse incentivo que ele está precisando, esse encorajamento. Vai, faz, faz acontecer. Eu confio em você. Ele precisa disso de outras pessoas. Porque ele sozinho, ele não se sente forte o suficiente, tá? Terceiro ponto, comunique-se claramente com o sanguíneo. Por quê? Os sanguíneos, na cabeça deles, eles já são meio confusos. É por isso que quando um sanguíneo junta com outro sanguíneo, na primeira hora, eles se amam. Eles arrasam juntos e vão e vai, vai, faz tudo acontecer. E se divertem. Agora, passou ali uma hora com o sanguíneo, com dois sanguíneos juntos, aí ele já começa assim, meu Deus, essa pessoa está me irritando, essa pessoa está querendo chamar mais atenção do que eu. E eles começam a se estranhar ali. Vai rolar uma faisquinha. Lógico, se as pessoas sanguíneas não forem maduras o suficiente. Não pode enrolar essa faisquinha. Por que essa faisca rola? Porque ambos sanguíneos, eles começam a não conseguir se comunicar de forma clara. Porque é muito entusiasmo. Eles vão atropelando as palavras, os pensamentos. E aí eles deixam passar algumas informações que são importantes para que aquele relacionamento dê certo. Portanto, se você é sanguíneo e convive com outro sanguíneo, ou se você é de qualquer outro temperamento e convive com um sanguíneo, busque se comunicar da forma mais clara possível. Porque isso vai fazer muito bem a relação de vocês, ok? Quarto ponto, esteja aberto a improvisos e mudanças de última hora. Eu sei que nem sempre a gente precisa e deve aceitar as ideias mirabolantes, os improvisos, as mudanças de última hora de uma pessoa. Porque, obviamente, não dá para viver assim. Agora, quando ele surge com uma ideia super criativa, vem super animado para você, e aquilo você acha que você consegue encaixar dentro da rotina de vocês, dentro daquela circunstância, daquele momento especial, acolhe aquela ideia. Fala para ele, tá, vamos pensar então numa forma de fazer esse seu improviso de fato dar certo, essa mudança de última hora de fato acontecer da melhor forma. Se não der, se dentro da sua circunstância, da situação real ali, não deu, não consigo colocar essa mudança, essa ideia de última hora do sanguíneo na situação real. Aí você vai explicar para ele, olha, não dá. Vamos fazer do jeito que já estava programado, porque a gente conversou, combinado não sai caro, ok? Nosso quarto ponto, quinto ponto. Nosso quinto ponto, escute o que ele sente. Uma coisa é você escutar sobre as ideias, as conversas dele. Outra coisa é você escutar o que o sanguíneo sente. O sanguíneo, ele parece que ele está sempre bem, sempre feliz, sempre animado. E ele não costuma soltar para fora, externar ali, os sentimentos ruins dele. Ele não gosta. Eu tenho uma certa preguiça mesmo de sentimento ruim. Eu tenho preguiça de chorar. Eu tenho preguiça de ficar remoendo coisa ruim. O sentimento no sanguíneo, ele bate e volta, bate e volta. Então, ele sente com a máxima intensidade, só que ele não fica remoendo aquilo diferente do melancólico. Ele tenta se livrar o mais rápido possível. Então, quando ele começar a te falar sobre os sentimentos dele, de algo que ele se sentiu incomodado, escuta. Porque para ele não é fácil falar sobre sentimentos, tá? Então, escuta. Deixa ele te falar que aquilo incomodou e, obviamente, leve aquilo em consideração, ok? E por último, faça ele conhecer seus limites. Em relacionamentos, sempre precisamos impor os nossos limites para que a outra pessoa consiga, de forma clara, tendo essa comunicação clara dos limites de ambas as partes, a outra pessoa consiga saber até onde ela pode ir com você, ok? Então, fale também como você se sente. Ele vai escutar, ele vai levar em consideração. Fale também que as atitudes dele de mudança de última hora, de improvisos, de criatividade, às vezes te irritam no momento X, Y e Z. Vai trazendo seus limites de forma clara. No final das contas, relacionamentos tem muito a ver com comunicação. Então, o sanguíneo, a gente tem que estar preparado para uma pessoa que, muitas vezes, está distraída com facilidade, que tem essas mudanças, que se atrasa. A gente precisa estar preparado para isso, porque, muitas vezes, não é culpa dele mesmo. Você vai falar uma vez, você vai falar duas, você vai falar três. E se aquilo não te incomodar de verdade, assim, se não for caso de vida ou morte, sinceramente, para de falar. Porque ele se esquece, ele se esquece. Bate, você vai falar uma vez. Aí você vai pensar assim, meu Deus, eu já falei uma vez. Não é possível que ele vai se esquecer. Ele se esquece. Ele se esquece no segundo seguinte. Então, tenha paciência. Se for caso de vida ou morte, chega nele e fala o que você está sentindo. Fala o quanto aquilo é importante para você. Aquilo é um limite para você. Mas se não for, fala uma vez, duas, talvez. E se ele não fizer, lembra que relacionamentos não é sobre você. Não é você que ele está prejudicando, porque ele quer prejudicar você. Ele é assim, ele é distraído. Então, tenha paciência, tá? E aí, você gostou desse vídeo? Me conta aqui embaixo se você convive com um sanguíneo ou se você é um sanguíneo e vai mandar esse vídeo para aquela pessoa que está precisando entender as suas razões e seus impulsos naturais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas para que a gente possa crescer esse canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo. Um beijão e até o próximo.